Tá bem tranquilo, entendeu? Vai interagindo, rolou a vinheta e a gente se vê lá, quer ver? Ô, coisa boa! É isso aí! Hoje nós estamos aqui com os telespectadores na redação, porque a superfaixa local tá cada vez mais próxima de você. A gente trouxe a galera aqui pra dentro da redação, assistindo o jornal ao vivo com a gente, comentando, todo mundo conectado, tirando foto, fazendo selfie, depois a gente vai dar aquela volta no estúdio. Hoje eu recebo gente de Sobradinho, Valparaíso, Itapuã, galera do Plano Piloto, aqui a gente também tem um amigo do Alto Plano e Leste, então vem muita gente pra cá pra dar a sugestão, pra conversar com a gente, pra melhorar cada vez mais a informação, melhorar a nossa cidade, fiscalizar a nossa cidade e é isso. Você também quer vir pra cá participar dessa festa com a gente? Anota aí o nosso WhatsApp, é o 999767011. A gente te espera aqui. Tchau, Simone! Segue daí!